Aplicativos que vão te ajudar a ganhar ou economizar dinheiro. Uai Henrique, mas esse canal seu não é sobre viagens? É, só que assim, eu tô resolvendo dar uma expandida nele assim, talvez fazer um vídeo ou outro que fale sobre outros assuntos, mas que ainda tem assim um mínimo assunto relacionado com viagem, que economizando dinheiro você vai viajar mais, né? E enfim, sempre que eu saio com alguém, com alguma pessoa, a pessoa sempre comenta que eu tenho vários hacks de ganhar dinheiro. E assim, quem nunca quer um desconto ou alguma coisa que te faça gastar menos? Então aqui eu vou te dar algumas dicas de aplicativos que vão te fazer ganhar ou economizar dinheiro. Então antes disso, roda a vinheta! Oi, meu nome é Henrique, sou fotógrafo, youtuber, e nesse canal eu vou falar pra vocês sobre as minhas experiências, dicas, como você pode ganhar e economizar dinheiro, como que você faz pra viajar mais barato, milhas, cartão de crédito, perrengues que eu já passei em viagens, histórias, valores que eu gastei nas minhas viagens, sugestões de viagens baratas, enfim. Eu acho que meu canal tá muito legal, mas cabe você decidir se você também acha ou não. Você tá mais do que convidado pra conferir os outros vídeos, conferir esse aqui até o final, se você gostar, se inscrever. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. E aqui o primeiro aplicativo que eu quero falar pra vocês é o PicPay. Ai Henrique, mas todo mundo conhece o PicPay, ele foi até patrocinador do Big Brother. Eu sei, eu sei, mas ó, eu vou dar umas dicas muito boas, certo? É coisa que eu já percebi que quase ninguém sabe, então eu acho que vale a pena te falar. Quanto a corrente do PicPay, ela rende 105% do CDI e tem uma liquidez diária de até 100 mil reais. Isso aí todo mundo já sabe. Então, por si só, já vale sim a pena você deixar seu dinheiro rendendo ali no PicPay. Mas o que eu acho legal do PicPay é uma promoção que eles soltam pelo menos uma vez por mês que eu acho que ninguém tá muito ligado nela. Que é uma promoção seguinte, se você pagar um boleto de mais de 50 reais usando seu cartão de crédito, você ganha um cashback de 20 ou 30 reais. Já cheguei a ganhar de 20, já cheguei a ganhar de 30. Então, imaginem, todo mundo tem que pagar boleto. Ou seja, você pode fazer o pagamento do seu cartão de crédito, o que significa que você ganha mais dias pra poder fazer o pagamento efetivamente, que a sua fatura vai ser só mais pra frente. Além disso, você também junta milhas, porque toda vez que você faz um pagamento, se você tiver um cartão de crédito que te dá pontos, você tá juntando milhas e você vai poder ganhar dinheiro com isso. E você ainda ganha um cashback de 20 ou de 30 reais. E a taxa fixa pra você fazer um pagamento de cartão de crédito do PicPay é de 2,50. Então, imagine, você paga 2,50 pra você ganhar 20 reais de cashback ou 30 reais. Vamos supor que a promoção mais fácil é de 20 reais, né? Vamos supor que você faça um pagamento desse por mês, você tá ganhando 7 vezes a mais do que esses 2,50 que você tá investindo. Então, vale muito a pena. É importante ressaltar que esses 20 ou 30 reais, enfim, quanto você ganhar, você não pode transferir eles pra fora do PicPay, mas você pode usar eles pra fazer um pagamento. Então, o que que eu faço? Eu pego um boleto, que eu já ia pagar de qualquer forma, faço o pagamento por cartão de crédito no PicPay, ganho o cashback na hora de 20 reais. Beleza. Depois que eu tô com esses 20 reais na conta do PicPay, aí eu tenho uma conta, vamos supor, de 60 reais, que eu tenho que fazer outro boleto pra fazer. Aí eu faço um PIX da minha conta, da Nubank, de 40 reais pra minha conta do PicPay. Eu já tinha 20 lá do cashback, mais 40 eu fico com 60. E aí eu faço o pagamento desse boleto de 60 lá no PicPay. Aí, como não é um pagamento de cartão de crédito, é um pagamento de boleto normal que eu vou fazer, não tem taxa. Então, eu economizei só nessa operaçãozinha simples que eu fiz, 20 reais no meu segundo boleto, paguei só 2,50 no meu cartão de crédito. Vale muito a pena. A segunda dica que eu dou pra vocês sobre abastecimento de carro, moto, enfim, qualquer veículo. Se você abastece pagando em dinheiro, ou até pagando em cartão de débito, ou até no cartão de crédito, que já seria um pouquinho melhor, bem-vindo ao futuro. Todos os grandes postos que você tem aqui no Brasil, tem um aplicativo que direto te dão vantagens. Eu, particularmente, gosto muito do Shellbox, abastece aí do Ipiranga. Mas, ultimamente, eu tô usando muito mais o Shellbox, porque o Shellbox, ele solta cupom direto. Um, assim, um problema do Shellbox é que ele solta mais cupons no final do mês. Mas, assim, é justificável, né? Porque no final do mês, o movimento deles deve abaixar um pouquinho, ele solta o cupom pra tentar movimentar o pessoal a abastecer mais. Mas, no geral, sempre tem uns cupons ali no começo do mês, que você ganha de R$10 até R$25 de desconto no seu abastecimento. Então, fala aí, você não quer isso aí? Só pra você ter um aplicativo ali, pra você fazer o pagamento por ele? Óbvio que você quer, né? Então, é muito simples. Você baixa esse aplicativo, faz sua conta nele, cadastra seu cartão de crédito nele, e quando você chegar lá no posto, você pede pra pagar usando o aplicativo da bandeira do posto. E vale super a pena, porque você vai ter um desconto ali sem fazer nada, você só tem que ficar de olho quando que vai ter o cupom de desconto e a validade dele. Porque ele não dura o mês inteiro. Normalmente, quando eles soltam o cupom, eles duram, assim, entre 4, 5, 6 dias no máximo. Além disso, é claro, você tá rodando seu cartão de crédito e tá ganhando milhas com isso aí também. No Shell Box, eles soltam os cupons antes e é muito bom. Mas não abastece aí também, você... Cada vez que você abastece, você, por real gasto, você ganha também quilômetros de vantagem. E esses quilômetros de vantagem são muito bons pra você utilizar em várias coisas. Você pode utilizar pra trocar por ingresso, pra trocar por desconto e abastecimento, cashback... E aí, o cashback você vai aplicar no seu próximo abastecimento. Então, é bem comum. Eu faço isso bastante lá no meu aplicativo do KM de Vantagens também. Eu faço um abastecimento e vou juntando cashback. Vou juntando cashback. Junto 1 real aqui de um abastecimento, 2 reais aqui de outro abastecimento, 5 reais de outro abastecimento. E vou juntando, 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 juntando. Até que quando eu vou ver, eu tô, tipo, com 30, 40 reais lá de cashback, eu faço um pagamento com esse desconto. Tão vendo que você não tem que fazer quase nada e você vai ganhar muitas vantagens? E como eu sou muito brother de vocês, eu vou deixar na descrição e vai aparecer aqui escrito também, um link que se você digitar no seu navegador do celular, vai te encaminhar pra um grupo de Telegram, que é um grupo só pra mandar cupom do Shellbox. Então, você só entra no grupo lá, cada vez que ele tiver um cupom novo, vai mandar o cupom lá, você cadastra no aplicativo, você vai ter direito ao cupom de desconto. A terceira dica que eu dou pra vocês é sobre o clube iFood. Se você não conhece o clube iFood, eu acho que você tá vacilando muito. Basicamente, o clube iFood é o seguinte, você compra combos de cupons, então você compra 10, 12, 15 cupons, enfim, e eles te fazem um preço especial, que cada cupom custa aí entre 1 e pouquinho, até 2 e pouquinho. No final, você paga aí, vamos supor, 30 reais em 10 cupons, 30 reais em 15 cupons, depende, cada hora tem algumas ofertas, não é sempre o mesmo valor. E cada um desses cupons te dá um desconto de 10 reais por compra no iFood. O preço mínimo, assim, que você compra um cupom é por 1,50, 1,60. Então, você tá comprando um cupom por 1,50 que vai te dar um desconto de 10 reais. Então, basicamente, você tá tendo um desconto aí de 8,50 em cada pedido do iFood seu. Eu, eu almoço marmita todo dia. Como eu almoço marmita todo dia, todo dia eu compro lá nos cupons do clube iFood. E olhem esse print do meu clube iFood, lá no iFood, que desde o começo do ano, que foi quando eu comecei a almoçar marmita todo dia, quanto que eu já economizei? Mais de 600 reais só fazendo isso. Então, assim, se você tem o costume de fazer compras no iFood, recomendo muito esses cupons. Desde que você compre, assim, que você compre menos cupons, porque você não come tanto assim, pede uma vez só por semana, enfim, ainda assim vai valer a pena, porque você vai economizar 8,50. E, assim, eu não tô falando aqui de descontos absurdos, de 50, 60 reais, mas é um descontinho ali que se for juntando, 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 você vai economizar uma graninha boa. Outra coisa que eu vou te falar pra vocês é sobre o Banco Next. O Banco Next é um banco ligado ao Bradesco, é um banco digital, e eu só fiz conta nele porque eu queria ter direito a meia entrada no Cinemark. E aí vocês me perguntam, eu me arrependo? Nem um pouco. Me arrepender mesmo foi o dia que eu tinha formado já na faculdade, e eu fui ver o Homem-Aranha longe de casa, e eu gastei 45 reais numa inteira. Nesse dia aí eu me arrependi. Então, assim, o Banco Next, como todos os bancos digitais, você não gasta nada pra você ter conta nele, você não tem taxa de manutenção, e você tem direito a desconto de meias de cinema no Cinemark. Como eu aqui na minha cidade, o Cinemark é o meu cinema favorito, é o cinema mais perto da minha casa, do shopping que eu vou, eu uso muito esse benefício. Além disso, recentemente o Next estava com uma promoção que se você fizesse o cadastro, você ganhava 50 reais pra gastar como quisesse. Então, assim, só de você fazer o cadastro do Next você ganha 50 reais. Sem fazer nada. Além disso, o aplicativo da Next já te dá vários mimos, que é o nome que eles chamam, que são descontos em várias lojas parceiras. Lojas como Pets, Pet Love, Jogos, Viagem, Educação, Compras, Beleza, enfim, muita coisa. Eu tô deixando passando uns prints aqui. Um dos meus favoritos é que ele te dá 10 reais de desconto no Uber por mês. 10 reais de desconto no mês. Você começou o mês, você entra no Next, você ganha 10 reais de desconto na Uber. Então, assim, tá vendo como isso vai ligando em vários descontinhos? Quando você vai ver, você vai fazer uma economia muito legal. E falando em Cinemark, eu indico sim que você faça também o My Cinemark, que é um plano deles de fidelidade. É um clube de vantagens que você paga R$14,90 no ano, ou seja, R$14,90 uma vez, e você ganha o seguinte, você tem desconto em qualquer tipo de compra que você fizer lá no snack bar deles, ou seja, pra comprar pipoca, enfim. Você tem direito a um ingresso de graça, que você pode usar em alguns dias determinados da semana, que se eu não me engano é de segunda a quinta, mas mesmo assim, só esses R$14,90 já compensaria só por esse ingresso, porque o ingresso ele é mais ou menos esse preço, e você tá pagando pra ter um benefício de um ano de descontos no snack bar. E além disso, você vai sempre economizando ganhando pontos. A cada R$1 gasto você ganha dois pontos, e você pode trocar esses pontos depois também por coisas do snack bar. Pode trocar por bebidas, por pipocas, enfim. Eu gosto muito de pegar um combo lá, que é de uma pipoca grande e uma bebida grande, só que a pipoca é com refil. Então eu pago duas pipocas mais uma bebida, eu pago R$36. É caro? É. Mas existem outras coisas que é muito mais caro no cinema, né? Se você pensar assim, eu como uma pipoca por filme, então cada vez que eu faço esse combo, eu já comprei pipoca pra dois filmes, então já diminuiu meu custo aí por R$18 a cada vez. Na segunda vez que eu for, eu só preciso comprar uma água, um refri em outro lugar, no supermercado, enfim, pra levar pro cinema. Então, olha o tanto que é vantajoso. Então assim, esse vídeo aqui, ele foi mais pra dar umas dicas pra vocês, porque os meus amigos sempre me perguntam como que eu faço, que sim, todo lugar que eu vou, eu tô olhando promoção, eu tô olhando coisa que pode me dar um desconto aqui, um desconto ali. Também tô olhando o que eu posso trocar por milhas, como eu posso ganhar vantagem, como eu posso pegar um pagamento ali fazendo cartão de crédito pra ganhar milhas, enfim. É como diz o ditado, né? De engrão em grão, o Henrique Negrão vem economizando. Nem rimou. Mas enfim, é isso. Esse foi um vídeo um pouco diferente, não foi tão focado em viagem, mas eu acho que vai ajudar muito vocês. Tem outros vídeos aí de viagem no canal também, mais focados. Se vocês gostarem desse vídeo aqui, eu peço que vocês vão lá ver. E se vocês gostarem desse tipo de vídeo, também peço feedback de vocês, por meio de likes e comentários, pra eu poder fazer mais sobre. Eu acho que esse aqui dá até pra fazer uma parte 2, que tem mais aplicativos que não me vieram na cabeça agora, mas que eu posso fazer com mais aplicativos que me dão também descontos. Então eu vou pensando aqui, se vocês gostarem, eu faço uma parte 2. Fechou? Então nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Agradeço muito a todos vocês pela audiência, pelos likes, pelos follows. E é nóis. Um abraço e... Tchau!